Olá! Olha, quando uma empresa vai contratar um novo funcionário, geralmente ela avalia o currículo dele, procura saber o histórico dessa pessoa, realiza uma entrevista e avalia suas qualidades profissionais e pessoais. Isso para contratá-lo em um emprego que ele pode ser demitido a qualquer momento. Seria muito bom se as pessoas tivessem um pouco de critério assim para escolher também as pessoas com quem iriam casar. Diferente de uma empresa, muita gente leva para o altar, ou pior, leva logo para dentro de casa uma pessoa sem saber nem ao menos o nome completo dela. E depois ainda reclama porque o relacionamento deu errado. Em Provérbios capítulo 13, versículo 16, está escrito que uma pessoa prudente age com base no conhecimento. Nunca reclame das escolhas que você mesmo fez. Pense nisso e que Deus te abençoe.